Olá, bem-vindo ao STJ Entrevista. Eu sou o ministro Sérgio Cuquina, do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Sérgio Luiz Cuquina chegou ao Superior Tribunal de Justiça em 2013. Ele faz parte da primeira sessão e da primeira turma, que tratam de temas relacionados ao direito público. Integra também a Comissão de Jurisprudência do Tribunal. Nascido no Paraná, Sérgio Cuquina foi promotor de justiça em sete comarcas do Estado. Em 2002, foi promovido à Procuradoria de Justiça e integrou a segunda Procuradoria de Justiça Cível. Também foi chefe da Coordenadoria de Recursos Cíveis do Ministério Público do Paraná. Obteve o título de mestrado pela PUC paranaense, com um trabalho sobre tutela recursal diferenciada no Estatuto da Criança e do Adolescente. No programa de hoje, eu converso com o doutor Olímpio de Sá Sotomaior Neto, Procurador de Justiça do Estado do Paraná. O Procurador de Justiça do Estado do Paraná, Olímpio de Sá Sotomaior Neto, tem uma carreira dedicada aos direitos humanos, em especial aos da criança e adolescente. Participou, inclusive, da elaboração do Estatuto na Câmara dos Deputados. Foi promotor de justiça em oito comarcas do Paraná, Estado onde nasceu. Na capital, Curitiba, exerceu o cargo na vara da infância e da juventude. Recebeu vários prêmios nacionais, entre eles o prêmio Heleno Fragoso pelos Direitos Humanos. Obrigado pela presença, doutor Olímpio, amigo de instituição do Ministério Público do Estado do Paraná, de onde eu, com muito orgulho, sou egresso, conheço o trabalho do Procurador Olímpio na área da infância e da juventude. Nosso tema, como dito, abordará um assunto que está em voga, que é o relacionado à redução da maioridade penal. Eu pergunto, doutor Olímpio, com a sua experiência, de quem, inclusive, acompanhou os trabalhos para a confecção do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais foram as inovações mais perceptíveis notadamente na área do ato infracional em relação ao antigo Estatuto de Menores, de 1979? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é fundamental que se fixe a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente a partir dos comandos da Constituição Federal. Pela primeira vez na nossa história constitucional, capítulo tratando especificamente da população infantil juvenil. E daí dizer-se que, deste marco histórico, a partir desse marco histórico, as crianças e adolescentes deixam de ser meros objetos de intervenção do Estado ou da família para se constituírem sujeitos de direito. No que diz respeito à prática de ato infracional, ao mesmo tempo em que o legislador passa a dar garantias também processuais ao adolescente, obriga a participação de advogado, de defensor, que antes no Código de Menores era facultativo. Também o legislador vai estabelecer as medidas socioeducativas, ou seja, medidas para responder e, ao mesmo tempo, para responsabilizar o adolescente cujo comportamento realiza uma figura prevista na lei como crime ou contravenção. Eu começo falando isso porque o grande equívoco que há acerca deste tema é exatamente a difusão não verdadeira de que o Estatuto da Criança e do Adolescente significaria a porteira aberta da impunidade, de que agora com o Estatuto os adolescentes praticam o crime que quiserem e que não acontece nada, porque a polícia está de mãos atadas, porque todos estariam de mãos atadas. Muito ao contrário, a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente é no sentido de que nenhum adolescente autor de ato infracional pode deixar de ser julgado pela Justiça da Infância e da Juventude. E quando comprovada a prática do ato infracional, a esses adolescentes devem ser aplicadas as medidas socioeducativas, que vão desde uma simples advertência até a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, a inserção num programa de liberdade assistida, que é a melhor das medidas socioeducativas, porque importa no acompanhamento desse adolescente e de sua família por equipes multidisciplinares, no sentido de fazer com que esse adolescente ingresse ou reingresse ao sistema educacional, que ele seja inserido adequadamente no mercado formal de trabalho, enfim. Mas também para aqueles casos de infrações mais graves, a previsão do Estatuto chega até a estabelecer uma medida privativa de liberdade, que é a internação numa unidade de regime fechado. Ou seja, tanto quanto ocorreria com um adulto que pratica um ato previsto na lei como crime grave, também o adolescente poderá receber uma resposta, ser responsabilizado com a aplicação de uma medida privativa de liberdade. Eu acho que esse é o dado fundamental que falta ao conhecimento da população, que por achar que não há nenhuma resposta, por achar que os adolescentes não são responsabilizados, então optam por essa proposta de diminuição da imputabilidade penal. Certo. De fato, o que se percebe, pelo menos nas últimas duas décadas, por assim dizer, é um movimento crescente no âmbito da sociedade, e isso vem repercutindo na esfera do poder legislativo, notadamente do Congresso Nacional, movimento no sentido de se discutir a possibilidade da redução da maioridade penal. Aparece que há um consenso, no sentido de que essa redução pudesse chegar até os 16 anos. Possivelmente, claro, a partir dessa percepção equivocada, não é? De que o Estado não tem respondido aos atos infracionais, não tem aplicado as medidas adequadas. E como o senhor bem coloca, de fato, essa resposta existe. Talvez ela não chegue ao conhecimento da população. Mas partindo desse viés de que há esse movimento presente, veiculado de forma intensa na mídia, de se fazer recuar a responsabilização penal para jovens a partir dos 16 anos, será que essa seria uma opção adequada? Isso vai se traduzir em reflexos nos índices de criminalidade? Poderíamos esperar que um jovem que ingressa mais cedo no sistema carcerário pudesse efetivamente sair de lá melhor ressocializado do que, segundo os moldes contemplados pelo Estatuto da Criança? Como é que o senhor analisa essas perspectivas? E, na verdade, é um falso dilema. Porque, se nós formos analisar, a opção é a seguinte. Ou nós criamos as condições adequadas, e aí é a necessidade de investimento do poder público, para a execução adequada e individualizada das medidas sócio-educativas, daquelas em meio aberto, como a liberdade assistida, que é importante, como o programa de prestação de serviço à comunidade, e mesmo para as unidades de internação. Enfim, nós criamos as condições para que as medidas sócio-educativas produzam os resultados, que já vem produzindo, mas que produzam resultados melhores ainda, e, portanto, com condições de fazer o resgate social deste adolescente que praticou um ato infracional, quer dizer, construindo, atendendo às suas necessidades pedagógicas, e, portanto, possibilitando a construção de um projeto de vida diverso da criminalidade, enfim, tentando resgatar para a vida social esse adolescente, ou nós vamos entregá-lo com a diminuição da imputabilidade penal definitivamente para a criminalidade. É algo tão evidente, tão óbvio, porque diz a Constituição, e o Estatuto repete isso a todo momento, que as crianças, adolescentes e adolescentes também, são pessoas em peculiar fase de desenvolvimento. Se nós vamos diminuir a imputabilidade penal para 26 anos, o que vai ocorrer é que nós vamos encaminhar este adolescente para completar a sua formação no espaço promíscuo, reconhecidamente caótico e promíscuo do sistema penitenciário. Dessas crianças e adolescentes, então, que vão experimentar a promiscuidade do sistema da via da violência física, da violência psíquica, da violência sexual, sendo, então, depois entregues à sociedade como um cidadão de pior categoria do que quando entrou no sistema. Então, isso não interessa ao adolescente que está, como eu disse, em fase de formação, e não interessa também à sociedade, porque receberá de volta alguém ainda mais revoltado, mais violento, possivelmente já integrando grupos criminosos que hoje dominam o sistema penitenciário brasileiro. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta a falar mais sobre o ECA, maioridade penal e outros assuntos. O trabalho escravo é crime hediondo. Uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Entrevista está de volta. Eu sou Sérgio Cuquina, ministro do Superior Tribunal de Justiça e volto a falar com o Procurador de Justiça do Estado do Paraná, doutor Olímpio de Sá Sotomaior Neto. Nosso bate-papo é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a discussão em torno da maioridade penal. Doutor Olímpio, é visível e perceptível que a população que frequenta as unidades de internamento, ou seja, os adolescentes internos que ultrapassam a cifra de 20 mil em todo o nosso país, são oriundos de famílias materialmente vulneráveis e que seguramente não tiveram em seu favor a possibilidade de desfrutar daquele rol de direitos elementares prometidos na Constituição de 1988. Então, o que se percebe que há ainda uma falta de sintonia entre as promessas e entre a realidade vivenciada. A sociedade também, de uma forma geral, e isso me parece importante, talvez ainda não esteja suficientemente engajada frente aos mecanismos instituídos pelo Estatuto, mecanismos que possibilitam a intervenção mais presente da sociedade civil, e aqui eu me refiro à importância dos conselhos dos direitos dos três níveis da Federação e dos próprios conselhos tutelares que, via de regra, ainda constituem-se em espaços pouco conhecidos, mas que são de extraordinária utilidade, verdadeiras pontes que podem, de maneira muito favorável, ajudar na concretização desses direitos. Esses direitos seguramente concretizados, eles trarão um reflexo positivo na diminuição dos índices de atos infracionais, é uma leitura que eu, pessoalmente, me permito fazer, e gostaria de ouvir do senhor, o seu horizonte a respeito dessas possibilidades que aqui coloco. Sim, em primeiro lugar, ficou muito claro que o ministro é professor na matéria de direito da criança e do adolescente, que já fez uma exposição maravilhosa sobre o tema. E é exatamente isto, quer dizer, se de um lado é necessário responder à prática de atos infracionais e daí, como eu disse, a necessidade dos programas para a execução adequada das medidas socioeducativas, por outro lado, mais importante ainda é a prevenção, é a atuação do Estado cumprindo o seu papel institucional indelegável e garantindo a todas as crianças e adolescentes a possibilidade do exercício desses direitos fundamentais que estão já prometidos no ordenamento jurídico brasileiro, na nossa Constituição, não por acaso denominada de Constituição cidadã e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante daí, então, se considerar o comando constitucional da prioridade absoluta em favor da infância e da juventude, do artigo 227 da Constituição, especialmente no que tange à preferência na formulação e na execução de políticas públicas a favor das crianças e adolescentes e, principalmente, da destinação privilegiada de recursos para a área da infância e da juventude. A área da infância sempre teve duas grandes bandeiras. Uma no sentido de que o lugar de criança é na família, que a família é o espaço indispensável de afeto para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, que é a principal agência de socialização do ser humano. Que lugar de criança na escola, porque o sistema educacional, como diz o próprio texto constitucional, é o espaço para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e, principalmente, de preparo para o futuro exercício da cidadania. e, hoje, nós dizemos que lugar de criança é também nos orçamentos públicos, de que de nada vale o melhor dos discursos a favor da infância e da juventude e todos fazem os discursos. É senso comum que o futuro do país depende do investimento que se faça em favor das crianças e adolescentes, que se faça através de políticas públicas para a população infantil juvenil. Quer dizer, de nada vale esses recursos se, no momento das leis orçamentárias, não houver para a canalização dos recursos necessários para a implementação dos programas e ações que foram, inclusive, definidos pelos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, que são espaços de democracia participativa, porque, integrados por representantes de órgãos públicos e, paritariamente, em igual número, por representantes de entidades da sociedade civil organizada, que atuam diretamente no atendimento ou na defesa dos direitos da população infantil juvenil, que devem fazer o diagnóstico da situação das crianças e adolescentes em cada localidade e formular uma política consequente para o atendimento dos direitos da população infantil juvenil. Se nós, o poder público, se o Estado brasileiro, nos três níveis, cumprisse com o comando de dar prioridade absoluta para a área de infância e juventude, garantindo o exercício desses direitos fundamentais de saúde, de educação, de profissionalização, de cultura, enfim, nós, certamente, estaríamos impedindo que determinadas crianças e adolescentes experimentassem condições reais de vida tão adversas, insuperáveis pelos meios tidos como legais ou legítimos, que acabassem impulsionados no sentido da criminalidade. Então, é isto que, essa pressão que se faz no sentido da diminuição, pressão popular no sentido da diminuição da imputabilidade penal, deveria ser feita no sentido da garantia dos direitos fundamentais para a população infantil juvenil e daí, assim, dessa forma, efetivamente, se prevenindo, se prevenindo a criminalidade. Perfeito. Eu também gostaria de ouvi-lo acerca de um aspecto que me parece de relevo. O Brasil, enquanto signatário de importantes documentos internacionais na área da infância e juventude, de que maneira nosso país vem dando cumprimento, vem respeitando esses documentos globais. mas isso será objeto de discussão no próximo bloco. O STJ Entrevista vai agora para mais um intervalo. Até já. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protege e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação caracteriza o delito. trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça O STJ Entrevista está de volta. Eu sou Sérgio Cuquina, ministro do Superior Tribunal de Justiça e nós voltamos a conversar sobre maioridade penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente com o doutor Olímpio, que é, como dito, procurador do Ministério Público do Estado do Paraná. Eu havia provocado, doutor Olímpio, algumas considerações em torno do respeito que o Brasil tem devotado aos documentos internacionais de que é signatário, documentos que sabemos também se ocuparam com alguma profundidade da questão do ato infracional. O que lhe parece? Sim, eu vou pedir permissão para o ministro para, antes, tratar rapidamente de um tema que me parece muito relevante e que foi já mencionado, claro, por Vossa Excelência e por mim, que é o papel fundamental dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nessa nova proposta de política para atendimento à infância e à juventude. E o destaque que eu quero fazer é que o STJ, o Tribunal da Cidadania, passa a decidir adequadamente no sentido de que a política formulada pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente vincula o administrador. A partir de uma decisão da ministra Eliana Calmon, a jurisprudência se fixa agora de maneira pacífica no sentido de que o administrador é obrigado a canalizar os recursos necessários para a implementação daquela política deliberada pelos Conselhos dos Direitos. Então, isso tem uma importância extraordinária porque é possível fazer uma revolução, uma verdadeira revolução em cada município a partir dos Conselhos dos Direitos cumprindo com essa função de formular uma política adequada para atendimento aos direitos da população infantil juvenil e o administrador público ser obrigado a canalizar os recursos, quer dizer, nas leis orçamentárias prever os recursos necessários à implementação desses programas e ações. Esse é um ponto fundamental nesse contexto todo. A observação acerca dos tratados e convenções internacionais que o Brasil já aderiu assume importância também nesse contexto da diminuição da imputabilidade penal porque, na verdade, o artigo 228 da Constituição Federal é uma cláusula pétrea insuscetível de modificação e eu não tenho dúvida que num determinado momento, que num momento adequado o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, vai declarar a inconstitucionalidade de qualquer alteração que se faça no artigo 228 com a diminuição da imputabilidade penal. Porque se trata de um direito fundamental da população infantil juvenil derivado do princípio da dignidade da pessoa em peculiar fase de desenvolvimento e decorrente da doutrina da proteção integral. Infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados equivocadamente admitiu a tramitação da PEC da proposta de emenda constitucional 171 quando a regra é no sentido de não ser apreciada, de não ser apreciada, sequer apreciada, sequer tramitar uma proposta, uma emenda constitucional tendente a modificar um direito ou garantia fundamental. Mas, além de ela ser inconstitucional, além de ter um vício da inconstitucionalidade, há um vício como a Boa Excelência agora traz para a reflexão, de inconvencionalidade. Porque mudar a regra importa em ferir, em violar as convenções internacionais que o Brasil e tratados que o Brasil aderiu na esfera da infância e da juventude. Dele se destacando, eu poderia me falar as regras de Beijing para a administração da justiça de menores, eu posso me referir as regras de Riad que tratam de adolescentes privados de liberdade, mas, fundamentalmente, viola a convenção internacional, a convenção da ONU relativa aos direitos das crianças. E aí, no aspecto de que a convenção estabelece os 18 anos como a idade para a imputabilidade penal. Claro, faz ressalva daqueles países que, quando da convenção, já tinham uma idade menor. Mas, para aqueles países que a época do início de vigência da convenção e da adesão feita pelo Brasil, esta é a idade estabelecida como imutável também, tal qual é imutável uma cláusula pétrea. Exatamente porque, no contexto dos direitos humanos, no contexto internacional dos direitos humanos, há um princípio da vedação do retrocesso. Quer dizer, se já estava estabelecida a idade penal aos 18 anos, é impossível agora alterar esta regra em prejuízo das crianças e adolescentes, estabelecendo uma idade penal diversa daquela que está prevista na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Doutor Olímpio, o princípio da proibição do retrocesso foi muito bem lembrado na sua fala. Eu, pessoalmente, estimo que, ainda que a Comissão de Constituição de Justiça da Câmara de Deputados tenha proferido esse juízo preliminar de não inconstitucionalidade do projeto em torno da redução, esse juízo possa ser objeto de uma adequada reavaliação quando o tema, portanto, deverá ser discutido em amplitude maior dentro dessa Casa Congressual. Da mesma sorte, eu também estimo que, em momento breve, o Estado brasileiro possa, inclusive, conferir status de cunho constitucional à Convenção de 1989, que foi ratificada pelo Estado brasileiro de forma elogiável já em 1990. Portanto, tirando proveito da previsão constante do parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição, possamos, quem sabe, brevemente ter aí a aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, enquanto um dos diplomas de direitos humanos mais importantes do planeta, possa ele em nosso território ser elevado à dignidade constitucional. Muito bem, doutor Olímpio, já encaminhando-nos para o momento final, eu gostaria de ouvi-lo de forma a sintetizar sua posição relativamente a essa expectativa em torno da aprovação ou não da redução da maioridade penal, se isso efetivamente representaria um avanço para a sociedade brasileira ou não. Eu acho que seria um retrocesso extraordinário, uma condenação para o futuro da nossa infância e juventude. Eu ainda faria uma observação acerca da necessidade de nós considerarmos e aí sim talvez a legislação precise de uma alteração, aqueles casos em que se denomina de dupla inimputabilidade. Aqueles casos de menores de 18 anos que ao mesmo tempo são também portadores de transtorno mental e que são exatamente esses casos dos crimes mais graves, dos crimes noticiados com sensacionalismo e que efetivamente precisam de algo além daquilo que as medidas socioeducativas apresentam. Quer dizer, a necessidade de haver alteração da legislação para prever tratamento, tratamento psiquiátrico para esses casos de adolescentes com dupla inimputabilidade e que são os causadores dos crimes mais graves e que também repercutem de maneira a causar revolta na própria sociedade. Não tomar esses casos como regra e isso sim procurar dar uma resposta adequada a esses adolescentes que sequer têm condições de cumprir adequadamente uma medida socioeducativa. Ok. Doutor Olímpio, o Tribunal da Cidadania e eu em particular agradeço sua presença e a forma lúcida com que expôs um tema tão delicado e tão importante para a República Brasileira quanto esse envolvendo as discussões em torno da redução da maioridade penal. Leve nosso abraço ao Ministério Público do Estado do Paraná que bem simboliza a luta pelas causas sociais mais justas em nosso Brasil. Obrigado também a você pela sua companhia aqui em mais um programa STJ Entrevista do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado. Obrigado. E aí oi 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 oi